Um estudo realizado pela Fecomércio São Paulo com mais de mil pessoas e divulgada no 7º Congresso de Crimes Eletrônicos mostra que quase 97% delas participa de alguma rede social. Outra pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação revela que 77% dos usuários da internet têm entre 10 e 17 anos. Não importa a idade, estamos todos conectados. O que a gente tem feito, buscado com a pesquisa, é apresentar esse cenário para a sociedade. Quer dizer, qual o percentual de crianças que se preocupam e como é que a agenda da privacidade está estabelecida na sociedade como um todo. A utilização da internet e da tecnologia é um caminho sem volta e só tende a crescer. Por isso mesmo, é também cada vez mais frequente a discussão sobre os riscos, principalmente para as crianças que navegam no ambiente online. Embora seja uma ótima ferramenta que proporciona entretenimento e acesso à informação, a internet e as redes sociais não param de trazer desafios a pais e educadores. Tem várias formas. Os processos, por exemplo, de educação para a mídia têm sido muito importantes em várias partes do mundo. É o sentido de estabelecer desde a escola essa discussão de como os conteúdos precisam ser entendidos criticamente. Nem toda fonte de informação que vem na internet é segura ou é confiável. Você tem que protejar várias fontes para entender se o conteúdo está correto. Então, esse tipo de... a escola tem um papel fundamental, os pais também, no sentido de dialogar sobre esse tipo de conteúdo. E a própria indústria no sentido de facilitar o entendimento dessas ferramentas. Ferramentas que te facilitem programar ou não o seu uso para ter mais clareza para o próprio usuário. Segurança e conscientização estão entrando depressa no debate sobre a internet. O Conselho de IT, Compliance e Educação Digital da Fê Comércio, por exemplo, criou o Congresso de Educação Digital e Crimes Eletrônicos para aprimorar a discussão. Outra organização que criou alternativas de ensino, principalmente para as crianças e adolescentes, é a Unicef. Quantos anos tem? Trinta. Trinta? Vamos, amigos. Os adolescentes, eles estão expostos a algumas situações de risco relacionadas à sua privacidade, relacionadas a preconceito, intolerância, questões como cyberbullying acontecem de forma frequente. Então, para chamar a atenção dos próprios adolescentes, dos seus pais e dos adultos de referência na vida desses meninos e meninas, é que a Unicef lançou a campanha Internet Sem Vaciação. Qual é o seu nome? Só o seu nome? Laura. A gente pode ser amigo? A gente pode ser amigo? Estou comprando. Amigos. Você não quer? Segundo a Unicef, é preciso investir em informação e na formação dos jovens. Os crimes eletrônicos afetam a vida das crianças, adolescentes e de suas famílias. Muitas informações são colocadas de forma pública na internet, sem quase nenhuma preocupação com os riscos dessa exposição. Por isso, grandes empresas de tecnologia estão trabalhando para identificar e punir criminosos cibernéticos. Tecnologias específicas estão sendo criadas para prender, por exemplo, pessoas envolvidas com pornografia infantil. Em função disso, a Microsoft desenvolveu, em parceria com a Universidade dos Estados Unidos, uma tecnologia chamada FotoDNA. O FotoDNA, basicamente, ele identifica o... a gente chama do hash de uma foto, ou seja, a gente atribui um código numérico a uma foto, especialmente se falando em pornografia infantil, tá? E aí, essa foto, ela pode ser alterada, ela pode ser editada, enfim, qualquer tipo de alteração que essa foto venha a sofrer, justamente para esconder, enfim, para tentar que ela seja reutilizada de uma outra forma, ainda assim a gente consegue manter as características originais da foto. Então, existe o NIC-MIC, que é um órgão internacional, montou esse banco de dados com essas imagens, com essas informações numéricas, e a gente disponibiliza para autoridades, autoridades de inteligência, e agora a Microsoft disponibiliza gratuitamente para parceiros, para concorrentes e para toda e qualquer empresa que utilize imagens e que possa colaborar no combate à pornografia infantil. Mas não são só as imagens e publicações feitas pelos jovens e até adultos que podem trazer riscos. Uma simples conexão Wi-Fi pode divulgar uma enorme quantidade de dados importantes sobre as pessoas. O problema desse tipo de acesso é basicamente você não estar em um meio físico, desconhecendo os pontos que te conectam à rede. Isso permite a invasão dos dispositivos móveis por pessoas mal intencionadas. Para tornar esse ambiente mais seguro, é preciso tomar algumas precauções. Totalmente segura não existe. Razoavelmente segura, ou segura, tão segura quanto no meio cabeado, é utilizando um software de VPN e você utilizando as medidas comuns. Ou seja, o seu antivírus está atualizado na última versão e você sempre que estiver não conectado, ou seja, não estiver usando o Wi-Fi do seu dispositivo móvel, desligar o Wi-Fi. Isso aumenta muito a sua segurança, principalmente porque a maioria dos equipamentos de Wi-Fi vão fazer a associação a uma rede conhecida automaticamente. E aí está o risco. E aí está o risco.